Não consigo olhar nem do teu olhar Tudo que eu consigo é mágica A riqueza que existe Tudo que eu consigo é mágica Não consigo só admirar A sua negócio adeusada Sua alma é um bem Que nunca ele merece Não consigo olhar nem do teu olhar 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 Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não voltou Já é o bastante Deus reconhecer o seu amor Você é testudo Pensava que o corpo é o medo Se você desiste Deus não vai decidir Ele está aqui Se você desiste Deus não vai Não consigo olhar nem do seu olhar Não consigo olhar nem do teu olhar Não consigo olhar nem do teu olhar o adeusado, sua alma é um bem, que nunca ele envelhecerá. Tanto não consegue esquecer, não é de dizer que existia em você. O que você fez não deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você. Sua claridade não está naquilo que você passou, ou que sabe fazer, isso é o mistério de Deus no rosto. Você é o espelho, que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não voltou. Já é o bastante Deus reconhecer o Senhor. Você é precioso, mais caro que o ouro, como te ouvir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui, pra te levantar, porque o mundo te quer sair. Se você desistir, Deus não vai desistir. Você é o espelho, que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não voltou. Já é o bastante Deus reconhecer o Senhor, não chore se o mundo ainda não voltou. Você é o espelho, que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não voltou. Já é o bastante Deus reconhecer o Senhor, não chore se o mundo ainda não voltou. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui, pra te levantar, porque o mundo ainda não vai desistir.